Olá a todos, sejam bem-vindos aqui. Eu vou fazer um vídeo de uma pessoa que me pediu como é que faz para colocar no Python Anywhere vídeos, mas tipo de forma dinâmica, onde a pessoa vai colocando mais vídeos e automaticamente o Python Anywhere já vai interpretando. Pensando assim, eu acredito que só utilizando o Google Drive, botando assim de uma forma que o próprio Flash consiga ler lá o Google Drive, então eu acredito que vai ser dessa forma. Vamos vir aqui no Python Anywhere, eu provavelmente vou ter que criar um novo aqui para não passar por cima de algum que eu já tenho. Aqui eu já tenho esse aqui, vou dar logout, vou criar um novo. Vamos ver essa conta aqui, Gmail. Tá, aqui, qual que é esse Gmail? Então a gente direct apps, tá? Vou criar uma nova aqui, sign up here, create a beginner account, username, pode ser colocando vídeos. Isso aqui é meio difícil ter, né? Mas vamos tentar. Sugiro uma senha aqui. Aí, beleza. Negócio aqui. Tá, beleza. Colocando vídeos vai ser o nome do repositório, daí a gente tem que vir e dar um ok aqui nessa parada aqui. Clique de... Beleza. Daí ele já vai dar confirmar. Ó, tá confirmado aqui o e-mail. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no programa. É, pode dar um F5 para ver se sai essa tarja. Saiu, beleza. Tá, é OpenWebTab só para criar o aplicativo, né? Vamos clicar aqui em Add New App. Escolher Flask 3.9. Aqui eu não gosto muito desse negócio assim. Pode deixar só... É o nome da pasta aqui direto, app.py. E aqui já cria aqui o programa. Beleza, vamos só abrir aqui e só apareceu o Hello World. Ok, show de bola. Já tá aqui Hello from Flask, então quer dizer que já deu certo. Vamos voltar aqui no repositório, no programa. É, vamos aqui em Browse Files. Clica aqui em... Primeiro eu crio aqui um template de HTML. Pode ter templates aqui. New Directory. Directory. Beleza, bota aqui index.html. New File. Aí, show de bola. Já tem aqui o programa. Deixa eu só abrir o VSCode aqui numa pasta. Vou criar aqui uma pasta só para eu pegar aquela base do VSCode aqui mesmo. Beleza. Vou criar aqui o arquivo só para simular lá. Porque lá ele não faz salto completar, né? Vou pegar isso aqui. É... Exclamação, né? Beleza. Vou pegar isso aqui e vou colocar a Dante aqui dentro. Beleza. Pode deixar essa aqui aberta e a gente vai clicar aqui, ó... Com esse botão aqui do meio do mouse, né? Para abrir um novo. E pode clicar em app.py para a gente ter... Num lugar ter o index e no outro app.py. Tá. Aqui ele não vai renderizar aquele aplicativo, senão a gente tem que vir e fazer uma coisinha aqui, né? Que é... Vírgula aqui e botar render underline template. Aí aqui a gente vai botar return render underline template. E bota index.html. Beleza. Agora ele vai vir e vai renderizar aquele. Vamos dar um... Só um atualizar aqui. Aqui, show de bola. Vamos dar um atualizar, ó. Já atualizou aqui, ó, Dante. Então quer dizer que já está vinculado ali uma coisa na outra. Esse aqui com o anterior. Tá. Vamos vir aqui no... No GitHub. Não, no GitHub não. Desculpa. No Drive. Vamos botar alguns vídeos aqui. É, eu vou criar uma pasta aqui. Vídeos. Tá, beleza. Aqui eu tenho uma pasta para os vídeos. Aqui fora eu vou ter um... Eu vou precisar de Apps Script, não tem jeito, né? Com certeza vai depender do Apps Script de um programa assim. Então eu já vou criar um script do Google Apps aqui. E já vou abrir a documentação do Google para facilitar. Aqui. Opa. Aqui está minúsculo isso aqui. É, criar script. Mensagem... Mensagem nova aí. Tá. Aqui a gente está com o Drive App porque eu vou ter que verificar, de alguma forma, naquela pasta, quais são os programas que tem ali, né? Quais que são os arquivos que tem ali, tá? Como que eu vou fazer para colocar alguns vídeos aqui dentro? Vou vir e... O problema é que os meus vídeos são muito grandes, né? Mas vamos testar, para ver se vai. Queria vídeos pequenos só para testar, mas eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que vou ter que botar uns vídeos meio grandes mesmo. Vou botar esse aqui. E esse vídeo aqui. Tá carregando aqui. Enquanto carrega, eu já vou ver como é que funciona esse Drive App aqui. Porque eu preciso encontrar aqui, ó. Get Files. Só que eu quero Get Files, só que eu quero Get Files na folder. Então eu vou pegar aqui, ó. Get Folder. Eu vou precisar. Então aqui, ó. Get Folder by ID. Então vamos vir, vamos pegar o ID aqui dessa pasta. Ah, até que foi rápido aqui. Vou pegar o ID dessa pasta aqui, né? É do barra folder até o final. Pode copiar isso aqui. Pode vir aqui no programa. A gente vai falar assim, ó. Minha pasta vai ser igual a isso aqui. Minha pasta é igual a isso aqui. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no Get Folder by ID. Aqui, né? Vou pegar esse recurso aqui. Botar Get Folder, sei lá. Assim. Botar esse, minha pasta aqui dentro. Acho que tá meio pequeno, né? Vou aumentar aqui pra turma. Minha pasta. Beleza? Vamos só executar aqui só pra ele... Opa, eu esqueci de botar o Drive App aqui. É Drive App.get Folder, né? Já vou botar outro pedaço que é o... É Iterator. Acho que é um negócio assim. Ó, Get Files aqui, ó. File Iterator. Get Files eu vou querer também. Na verdade, é que é um objeto do Get Folder, né? Que eu preciso. Então, eu vou acessar aqui no que retorna, né? Então, tipo, tudo isso aqui a gente tá vendo é tudo do Drive App, né? Então, é tudo dessa turma que vem logo depois de Drive App ponto. Daí, tudo isso ali é aquela lista ali que eu tô mostrando agora. Aí, só que daí tem o que retorna, né? Que daí é o folder. Então, eu quero saber os métodos disponíveis no folder, porque agora eu já acessei o Drive App. Então, eu vou abrir aqui. Aí, beleza. Agora eu tenho sim o caso que eu quero. É Get Files também, na verdade. Não muda nada, tá? É Get Files. Então, eu vou botar... Não, o Get Folder ficou ruim. Eu vou botar Folder... Drive Folder, sei lá. Drive Folder. Aí, aqui eu vou colocar... Drive Folder Get Files. Beleza. Aí, vamos ver se ele passa uma colinha aqui de como usar. Não passou nada, mas tudo bem. Tá, vamos rodar isso aqui. E vamos dar console.log nesse pedaço só pra ver o que que acontece aqui. Beleza. Rodei. Vai pedir a permissão, né? Revisar permissões. Tem que permitir, né? Porque senão ele não vai abrir. É avançado. Essas coisas aqui. Beleza, deu isso aí. Tá, deixa eu ver se isso aqui eu consigo fazer um loop aqui nisso aqui. Pra saber se tem... Se vai dar pra fazer o... É... Botar aqui arquivos. Arquivos. Vai ser igual a esse aqui. E eu vou colocar quantos arquivos. Quantos arquivos. Deixa eu ver se dá pra fazer dessa forma. Porque daí se dá pra fazer dessa forma é porque ele é um... Marray, né? Se é um Marray eu consigo fazer o loop e daí já é quase encerrado aqui no Drive App. Ah, aqui não deu erro, então a princípio é isso mesmo. Se ele lê quantos arquivos tem na pasta quer dizer que ela é uma lista, né? Então se é uma lista já vai dar certo. Undefined. Não, não deu certo não. Tá, então aqui vamos olhar GetFolder, GetFiles. Cadê o GetFiles? Obtei uma coleção de todos que são filhos da pasta atual. A princípio era pra ser esse aqui mesmo. Deixa eu botar zero aqui. Aí eu vou botar arquivos.get... Não, não tá pegando aqui. Não é assim esse recurso. Deixa eu ver lá em cima, às vezes ele fala também. É, aqui ele tá falando. Vamos tentar esse recurso aqui que eu acho que vai dar, daí. Ao vivo é mais difícil, né? Arquivos resnect. Aqui é arquivo. Aqui é onde tá folders. Aqui vai ser arquivo no singular. E aqui eu vou querer, pode ser GetName mesmo. Vamos ver se vai. Beleza, resolvido. Ó, então aqui a gente conseguiu fazer essa primeira parte que é o quê? A gente veio e teve o... A gente veio e pegou assim. Minha pasta, daí a gente veio e pegou o ID. A gente olhou ali o ID da pasta só pro programa entender onde que ele tem que procurar. Na sequência, a gente veio e botou assim, ó. Drive folder. Então a gente veio e encontrou a pasta. Então a gente pegou a pasta pelo ID, que é o que a gente colocou aqui na linha de cima. Daí a gente veio e fez um GetFiles. O GetFiles eu pensei que ele dava pra utilizar simplesmente um loop normal. Pelo jeito não dá. Tem que utilizar esse recurso RS Next aqui, senão ele não funciona. E aqui ele veio e deu logger log em todo mundo. Só que daí ele veio e trouxe aqui, ó, o GetName. Vamos ver se tem algum outro recurso aqui. Que daí eu preciso saber assim. Eu quero saber que outros recursos tem desse GetName. Porque se tiver GetURL, meu, daí tá show de bola. Vamos dar uma olhada aqui onde que fica esse GetName. Ó, aqui a gente achou, ó. GetOwner, GetID, GetURL. Infelizmente ele não os traz de primeira. É, GetURL ele não tem essa opção logo de primeira, né. Mas vamos tentar pelo... Vamos trazer o ID também. Eu vou querer ID. Porque pelo ID a gente consegue montar a URL. Então aqui eu vou colocar GetID. Vamos rodar. E agora ele vai mostrar pra mim o nome do arquivo e também o ID dele na sequência, né. Se trouxesse o URL já seria bem mais direto ao ponto, né. Ó, aqui eu já trouxe a ID do arquivo. Tá, vamos vir aqui nesse arquivo agora. E agora eu vou testar primeiro no meu VS Code. Que é o quê? Eu vou compartilhar isso aqui. Vou colocar aqui qualquer pessoa com o link... Cadê? Acho que tá meio lento aqui meu computador. Por que que não tá... Aí. Ele tem que abrir essa janelinha aqui de compartilhar. Ó, aqui eu vou vir e vou colocar acesso qualquer pessoa com o link... É... Pode ser leitor. Eu acho que leitor que é o certo mesmo. Que abriu porque eu apertei duas vezes. Tá, então aqui a gente vai vir... Vamos abrir esse arquivo. É... Né, ele não deixa abrir direto no... Pelo Drive. Mas a gente já vai achar uma forma, tá. Vamos dar um copiar link e vamos abrir aqui. É, aqui ainda não vai dar... Tá, deixa eu ver se tem uma forma aqui de... Video Source... É, vamos colocar Drive. Google Drive. Agora, vamos colocar esse recurso aqui, ó. Ó, Video ID. Então, na verdade, pegar pelo ID... Na verdade, até é melhor, né? Do que pegar pela URL. Porque aqui a gente vai usar o ID mesmo. Então, deixa eu rodar aqui de novo só pegar o ID. Beleza, tá aqui o ID. Vamos apertar Alt L, ó. Só pra rodar o Live Service aqui do... Do VS Code. Essa aula é mais... Um pouco mais avançada, né? Eu sei. Talvez, né? Talvez não tá muito acostumado aqui aos recursos, né? Deixa eu ver se vai... Ah, foi mesmo, ó. Ó, foi mesmo. Ó, aqui é um vídeo, né? Isso aqui não é uma foto, né? É, parece que é um vídeo, mas tá sem os botões aqui. Eu não sei por que tá sem os botões. Mostrar todos os controles, ó. Mostrar os controles, ó. Mostrar todos os controles, ó. Ó. Então, realmente dá pra colocar, de uma forma bem simples, colocar o vídeo a partir do ID dele. Então, agora, agora a gente já tá quase bem avançado já, né? É, aqui eu vou vir, vou retornar aqui uma lista de... Uma lista de IDs, né? Então, vou colocar aqui, ó. É, var lista de IDs. E vamos deixar uma lista assim vazia. Aí, agora eu vou botar assim, ó. Então, ponto push. Então, lista de ID, ponto push. Então, eu vou alimentar aquela lista com um monte de ID. E só vou pedir pra dar um console.log no final. Lista de ID. Beleza? Vamos rodar aqui. Ó, veio, trouxe aqui, ó. Dois arquivos, né? Duas listas. É, vamos ver agora. Tá, e agora isso aqui, ele vai ter que retornar. Botar return. Aqui, provavelmente, vai ter que ter aquele return content service, aquela coisa toda. Mas, a princípio, vou deixar só assim. E isso aqui vai virar um do post daí. Vamos dar um implantar. Agora, eu vou tentar pegar pelo jQuery. Que daí, se pegar pelo jQuery, eu já boto pra frente, né? Qualquer pessoa com o link, qualquer pessoa pode executar, executar como eu, né? Vamos aqui abrir, copiar, beleza. Tá, daí agora, vamos tentar fazer aqui pelo jQuery primeiro. Vamos vir aqui no w3-schools jQuery-cdn. Só quero a cdn aqui rapidinho. É, na verdade, eu tenho já tudo assim. GitHub.com.br DanteDirect.com.br Colas. O que que eu já tenho? Ah, já abri aqui, não precisa nem ir lá. Aqui, já peguei. Beleza, agora já tô com a jQuery importada. Vamos fazer um AJAX aqui. Então, vai ser a AJAX. A URL vai ser essa que a gente botou ali. Aqui, na verdade, gerenciar implantações. Aqui, beleza. Aqui a gente tem que dizer que é do tipo post. E aqui no final, bota .doni function, pra ter o retorno, né? Essa aula tá, tipo, bem diretão ao ponto que eu só queria responder um comentário ali, uma pessoa que veio no Instagram e me pediu isso aqui, que eu tô fazendo agora com vocês, tá? Por isso que eu já tô indo mais diretão ao ponto. Já pra, tipo, atender a pessoa e já ficar disponível aqui no YouTube, caso alguém queira tirar uma dúvida aqui. Vamos dar uma olhada se tá retornando aqui certinho a lista. Vamos só instalar o cores. Cores unlock. Cores é quando eu tô numa URL, chamo outra URL, daí precisa ter o cores instalado, né? É por isso que tá assim. Usar no Chrome. Adicionar extensão. Isso aqui é só pra testar, né? Uma ferramenta bem utilizada aqui por desenvolvedores, né? Pra facilitar o trabalho. Não instalou ainda, tá verificando aqui. Beleza. Parece que foi. Botar baratinho aqui. Barata não. Os caras velhos aqui. Ó, veio e retornou. Mas ele não retornou certo. É, não retornou certo. Deixa eu pegar aqui numa cola que eu tenho aqui. Pegar de um outro curso que eu tenho uma cola. Que daí eu já consigo. Consigo dar um adianto aqui, porque eu acho que é só isso ali. É, aulas. É. Stack apps. Só pegar, porque é esse recurso aqui, ó. Eu acho que só de botar isso aqui, a gente já vai resolver o problema, tá? Vou botar lá no nosso. Vamos vir aqui no projeto. Vamos só trocar esse lista por id. E agora ele vai ser esse bloco aqui mais encorpado de informação, né? Tá. Tá. Vamos ver se essa implantação agora funciona. Aqui, pegar esse código, botar aqui. Mas não foi não. Vamos trocar esse código pra cá. Vou dar um F5 aqui. Show de bola, olha só. Veio e retornou aqui, ó. A string, né? É uma lista, mas por enquanto está com uma string, né? Mas olha só. Agora eu já tenho. Fui no back-end e voltei. No caso, nesse back-end aqui é só a Apps Script mesmo. Mas ele já retornou certinho aqui o id. Que o id é exatamente o que a gente precisa pra montar esse... Esse vídeo source aqui, ó. Eu posso até fazer de forma mais dinâmica aqui, já pra adiantar o trabalho lá. Porque aqui eu posso vir e botar assim, é... Vídeos vai ser igual a data. Só que daí é JSON parse data. E aqui eu vou colocar quantos vídeos... Vai ser igual a vídeos... Ponto length. E aqui vamos fazer um loopzinho. Fazer um loop aqui. Aí, só pra fazer um loop... Só pra fazer um loop ali, ver se deu certo. Ó, a gente fez duas aqui, ó. Duas url. Aí agora eu também posso fazer isso aqui de forma dinâmica. Então eu boto um id aqui. Vai ser só o body mesmo. Não precisa nem botar id. Tá aqui, ó. O id no body. Id igual a body. Body. E vamos só colocar de forma dinâmica essa tag aqui, ó. Então, ó. Criar uma funçãozinha aqui. Function gera dados, sei lá. E aqui eu vou colocar id do vídeo como argumento. E eu vou colocar letString igual a... Aí coloca crase, tá? Não é aspa normal. Aqui onde eu tô colocando é crase. Vamos aqui no vídeo. Vamos copiar tudo isso aqui. Quer dizer, recortar isso aqui e colar aqui dentro desse cara aqui. Beleza. Aí essa... Essa url, ela vai ser dinâmica, né? Quer dizer, só essa id aqui vai ser dinâmica. Então aqui eu vou colocar duas chaves pra ficar bem gritando. Vou colocar id. Não, id não, né? É id do vídeo. Não, id pode ser. Não, id do vídeo. Id do vídeo vai ficar igualzinho ali em cima. Beleza. Aí depois a função vem e pega a string e dá replace. E beleza. Aí aqui a string vai ser replace. Aí vai ser... Vou dar replace nesse id do vídeo. Então eu vou pegar a string original, vou só dar um replace. Do que montar todo o HTML ali, não precisa, né? E aqui vai o id do vídeo aqui em cima. Beleza. E essa função simplesmente retorna a string. E isso aqui tudo vai dentro do id body, né? Não é body normal, tá? Id body. Get element by id. Bota a body aqui. Bota innerHTML. Vai ser igual a ele mesmo, que eu não quero subscrever. Ah, aqui eu tô cortando. Desculpa, gente. Aqui. Aí vai ser... Não sei se cortou a outra parte, mas agora tá aparecendo tudo. É... Document get element, beleza? Aí mais. Aí ele vai somar, ele vai adicionar com isso aqui. Cujo era dados aqui. Beleza. Id do vídeo. E o id do vídeo eu vou substituir por... Vídeos id aqui. Beleza. Agora ele vai vir e vai criar a partir do que tá lá na pasta. Então, tipo, a depender do que tá lá na pasta agora, com essa função ali, a soma dessas duas coisas, né? Do ajax e da função que a gente colocou ali, ele vai vir e vai refazer toda vez. É de forma dinâmica, a depender do que tá lá na pasta. Ó, fez um vídeo aqui. Ó, fez outro vídeo aqui. Ó, então, tipo, de forma dinâmica ele tá pegando lá de dentro do meu drive app e trazendo pra cá. Olha, ele está funcionando, na verdade, era pra... Só, ele tem que sempre deixar compartilhar pra todo mundo aqui, tá? Esqueci que só um dos vídeos eu coloquei. Lá no Python Anywhere ia dar problema, aqui não deu problema, porque a gente ainda tá nesse ambiente bem local, mas depois que botar no Python Anywhere, se não fizer esse procedimento, não iria funcionar, tá? Aqui tá bem lento, não sei porquê. Tá, enquanto abre essa página aqui, a gente já vai fazer esse mesmo request que a gente fez aqui, né? Porque esse request aqui, acho que dentro do senhor, aí beleza. Aí, esse request aqui, provavelmente ele não funciona no... Não vai funcionar lá no Python Anywhere, porque ele vai depender de ser chamado pelo Python mesmo, né? Porque a gente tá chamando aqui pelo jQuery, não sei se esse mesmo request vai funcionar no ambiente normal, né? Porque aqui eu tô com cores, né? Daí vai funcionar. Mas a princípio eu já vou deixar dessa forma. Vamos lá no Python Anywhere. Vamos lá no index. Aqui no index, pode vir e copiar isso aqui e colar lá. Beleza, isso aqui já vai... Já vai dar um adianto aqui legal. Então, vamos dar um... Vamos atualizar aqui. Provavelmente só um dos vídeos vai funcionar, não vai funcionar os dois, porque, claro, né? Ó, vamos dar um... Que a gente não atualizou ali ainda. É, se tu quiser, o próprio Python Anywhere já disponibiliza que seja em HTTPS, tá? Então, pode vir e colocar aqui em HTTPS. Enter. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, tinha esquecido totalmente disso. Vamos colocar duas estrelas aqui. Esqueci totalmente disso. Que o próprio Jinja, né? Do Flask, ele utiliza a programação dele no uso dessas chaves, né? Então, não dá pra eu chegar e utilizar essas chaves assim da forma que eu fiz. Vamos só dar um atualizar. Ó, já puxou os vídeos aqui, ó. Ele só não vai dar certo esse de baixo, porque esse... Ó, aqui nesse de baixo deu certo, na verdade. Eu pensei que esse de baixo não iria dar certo, mas na verdade já deu, ó. Aqui, ó, puxou os vídeos. Aí a parte dos comandos, daí alguma outra coisa. Mas como o colega que pediu, ele não falou dos comandos, ele já tinha os comandos feitos. Então, acho que essa parte aqui não vai ser dificuldade pra ele. Ó, então dessa forma aqui, ó. Se tu colocar mais um vídeo, vou vir em... Claro, não vou colocar outro vídeo aqui. Tá bem complicado aqui. Não sei por que que tá travando desse jeito. Ó, vou colocar mais um vídeo. Não, vou colocar mais um vídeo mesmo. Vou vir aqui na minha pasta da loira e vou colocar mais algum vídeo que eu tenho aqui. Se continuação aqui. Ó, vou botar aqui esse vídeo. Ó, repara que eu tô com dois lá, né? Eu não mexi em nada no meu Python e agora vai ter três vídeos. Quer ver? Assim que ele terminar de fazer o upload. Putz, essa benção do upload não deu. Vamos só refazer aqui um novo arquivo. Só vou fazer um terceiro arquivo do mesmo, mas é só pra... Como a gente tá na ideia de fins didáticos aqui, ele não vai... Isso não vai interferir em nada, né? É, alguma coisa que tá acontecendo aqui com o meu... Fazer uma cópia. Aí, ó. Beleza. Agora eu tenho três. Alguma coisa que tá acontecendo aqui no meu Drive. Tava com dois vídeos. Quer ver? Agora vai carregar três, ó. Já tem três aqui, ó. Só ele tá carregando. Mas ele vai ter três agora a pouco. Daqui a pouco já vai ter três. Isso de forma totalmente dinâmica, ó. Então, dessa forma, colega, daí eu... Eu não lembro direito qual era o nome da pessoa que me pediu no Instagram. Mas dessa forma, tu consegue vir e automaticamente ter essa automação. Eu tô com o Cores ligado. Vou tirar o Cores pra ver se funciona. A princípio, eu acho que não vai funcionar sem o Cores. Se não funcionar... Se funciona... Ah, na verdade, até sem o Cores ele funciona, tá? Pra ter a certeza total, eu vou abrir uma... Não tem mais janela anônima agora, né? É visitante. Então, eu vou abrir aqui uma janela visitante. Só pra ter certeza. O bom é usar anônima, né? Não, mas eu acho que tem anônima aqui, né? Ah, aqui é o nova janela anônima. Ó, aqui ele não tem nada de Cores. Não tem nada aqui, né? É o mais perto de simular como seria com outra pessoa, né? Então, eu vou vir e vou pegar aqui e vamos ver se sem o Cores funciona também. Se funcionar sem o Cores, daí meio que encerramos aqui já, né? Não, ó. Sem o Cores ele não pega, tá? Ó. Ah, não, pega sim. Ó, realmente... Ah, tá. Desculpa, gente. É que, na verdade, ele só não pegou porque não tá compartilhado o arquivo, tá? Mas se tiver tudo compartilhado, ele funciona sem o Cores pra qualquer pessoa, tá? Isso, pelo menos, nesses testes que eu tô fazendo aqui, tipo, em tempo record, né? Se tiver alguma dúvida e ver aqui, eu faço outro vídeo continuando daí, explicando como é que faria pelo Python, né? Porque o Cores, o que acontece? Se tu tiver no HTML e tu chama pra mesmo a URL dele, tu não se incomoda nunca mais com o Cores. Só que aqui eu tô chamando direto do front-end pra outro lugar, né? Daí, tipo, é uma situação diferente, né? Porque quando a gente chama pra mesmo a URL, é uma situação. Quando a gente chama pra uma URL diferente, aí dá esse problema de Cores, né? Ó, aqui eu liberei todos agora. Deixa eu pegar aqui. E vamos abrir aqui pra ver se vai. E aí Ó, vai. É, então... Foi todos... Ah, foi todos os vídeos. Então é isso aí, colega. É... É sem... Não precisa de Cores, não precisa de nada, tá? Só do jeito que tá ali, só tu tem que garantir que a pessoa está entrando no HTTPS. Isso aqui com certeza tu vai precisar, né? Porque do HTTP pro HTTPS, daí não vai rolar. Mas, tipo, dessa forma como que tá aqui, ó, ele carrega todos os vídeos aqui certinho. Beleza? Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se precisar de algum serviço, pode me contratar, pode me chamar, que daí eu faço pra ti. É, pode me chamar no WhatsApp. É, tem alguns cursos meus do Hotmart, se quiser dar uma olhada também. Se gostou, deixa um like. Beleza? Obrigadão. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri